Olá, sou Lamanda Ambrósio, São Paulo, capital Brasil, morador aqui de Roma. Eu tenho 1,84m de altura, 78kg e sou uma das concorrentes do primeiro concurso Transbelezaneira Internacional. E eu sou muito feliz em participar porque é um concurso que vai fazer as pessoas verem a nossa beleza, o nosso carisma, a nossa elegância em todo um contexto onde as pessoas pensam que negro não tem nada a oferecer. Nós temos sim. Então, nós estamos esperando vocês para um grande evento que vai acontecer no dia 24 aqui em Roma. Um grande beijo a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Me chamo Naume Estela, uma das concorrentes do mês Beleza Negra, que vai acontecer em Roma, agora em 2016, em setembro, e sou uma das concorrentes que vou concorrer, né? Sou brasileira, o MEC64, o Seguro de Ares, e é um sonho que eu tenho de participar, que eu quero realizar, que eu quero realizar, em participar do concurso que vai acontecer em Roma. E convido todos vocês, hein? Para participar do grandioso concurso, feito pela Jaqueline Boi de Boi, um mito, na Itália. É isso. Convido todos vocês, em setembro, agora em 2016, para ver Naume Estela, na passarela do Miss Beleza Negra. Beijo, tchau! Tchau a todos. Me chamo Alexa Martínez, com 28 anos, 1,79 m, 69 kg. Sou brasileira, mas vim da Espanha, onde moro há 10 anos. Eu sou muito fiel de participar deste evento, porque será uma oportunidade única para demonstrar a toda a sociedade, a cultura afro e, antes de tudo, a beleza negra trans. Um saludo a todos, nos vemos pronto em direita em Roma. Beijo da Barcelona. Obrigado.